Música Governo se assaita a comunidade o Macan Sanulo Resin Ida Nebe Hela Besik Iha Airin Praça 30 de Agosto Tassetolo Governo se assaita a comunidade o Macan Sanulo Resin Ida Nebe Durante Neh Hela Besik Iha Airin Praça Iha Tassetolo Tamba Airin Neh Maksan Hanesan Fatin Histórico No Fatin Sagrada Timor Nian Rodiloque Mundo Nian Matan Conobá Autodeterminação Timor-Leste Nian Ba Ucundra Sigan Tuir Diretor Agencia Desenvolvimento Nacional Rui Lorenzo da Costa Governo se assaita a comunidade o Macan Sanulo Resin Ida Tamba Airin Praça Neh Maksan Haçai Bandeira RDT Ali Ba Comemoração Loron Consulta Popular Dahulo Tamba Airin Precisa Hadia Fatin Refere Saiga Nessan Fatin Histórico Ida Iha Timor Nian Molo Papa Francisco Visita Timor-Leste No Celebração Missa Iha Tassetolo Jornada de Sofrimento Sabe Atu Narop Putebes Pobo Ida Iha Nena Nenia Fim Neh Determina o Bandeira Ilan Ba Nenia Fatin Nena Ba Lulik Atu la Lulik Mos Itaná Intenke Halulik Tamba Sa Ra Am Barak Lá com barak, mata bem barak, coça bem barak, mas que contribuiu para o fato de ir na barak. Também, mas que ir na raça tem que ser honra, ser uma espécie de dignificação para o fato de ir na barak. Então, o momento de ir na barak, o mundo toma atenção para isso, com a comissão organizadora, com a sua excelência, primeiro-ministro, que a gente tem que ser aqui, que a gente tem que estar aqui. Então, prepara-se para o fato de ir na recessão, e a gente tem que ir na barak, e a gente tem que ir na barak, e a gente tem que ir na barak, que a gente tem que ir em frente. E o mesmoincome significa dignificar o fato de ir na barak. Também, mas todos os outros, e todas as comunidades, onde eles são famosos, e todos os outros similares publics para edificar. São obras públicas, nós escolhemos a Rosira para depois, mas nós temos a indemnização para a Rosira, o padrão, o cálculo, mas obras públicas são suratórias, então, se for a Rosira, depois tem que ter sexo, se fatiga na barra. E também tem que ter atenção para a Rosira, e tem que ter atenção para a Rosira. E mesmo ali o argumento que ele está no segundo, não tem que ter atenção para a Rosira, porque não existirei a palavra de Jesus, e o que ele está no segundo, mas do que ele tem que ter atenção para o seu corpo. A monstria tem que ter atenção para a Rosira, e ao fazer isso. Então, hoje ninguém vai ficar na rua, para as ruas de uma ruaada lá e outra. Assim, a próxima hora até a frente, foi uma festa em um lugar sagrado, e depois foi uma festa em uma festa em um lugar. Então, hoje ninguém vai ficar em uma festa, para que todos vocês possam ter um fato de viver mais sagrado, é o que vai fazer. Equipa Cobertura, Giamen.